Hoje, o que acontece? As clientes já sabem que a gente trabalha nesse modelo de desenvolver produto sob medida? As clientes já chegam pra nós hoje, muitas e muitas vezes, com ideias prontas. Olha, eu não quero nem ver o que você tem, eu quero que você me desenvolva esse modelo de vestido assim, assim, assado. E na maioria das vezes, as referências eu já tenho. Então eu já tenho, ah, essa saia eu já sei que eu tenho. Essa parte, essa renda eu já tenho. Então o que eu faço? Eu já mostro pra ela aquilo que eu tenho na minha empresa. Ah, eu já tenho essa, ó, essa saia que você tá mostrando na foto, é esse modelo. Nossa, é exatamente esse modelo. E aí que a mágica acontece. Porque muitas e muitas e muitas vezes, a cliente acaba provando aquele produto que eu tenho e acaba se apaixonando por ele. Por quê? Porque ela vestiu, ela sentiu conforto, ela sentiu bem no vestido. Ele pode ter, sofrer modificações. Então eu consigo quebrar aquela objeção da cliente de que quero um produto pronto, desse jeito, com essas especificações, porque eu tinha esse produto pra atender. Então eu digo que quando você trabalha só com sob medida, você fica muito presa a outros convencimentos do que só o produto. Então esse convencimento que você, que te exige muito mais na venda sob medida, ele é diferente quando você trabalha com preta por ter, embora você muitas vezes precise usar o recurso do sob medida nessa venda pronta, tá? Então não existe o modelo de negócio certo e não existe o modelo de negócio errado. O que eu percebo é que você, quando tem o produto pronto, você consegue vender muito e muito mais do que só se você tivesse o modelo do sob medida.